Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O dia transcorrerá sem problemas. Reserve um tempo para refletir antes de agir. Não fique reclamando. Ao se afastar dos pensamentos negativos, você poderá recarregar as baterias e se dedicar totalmente ao que realmente gosta de fazer. Você já colocou a barra muito alta. Você deve confiar em si mesmo para atingir suas metas, pois você superará um obstáculo. Seus hábitos alimentares recentes o têm incomodado e você precisa resolvê-los. Seu humor atrai oportunidades e este é o momento de fazer novos contatos. Você estará mais sensível ao frio, portanto, não se exponha demais. Você precisa fazer mais exercícios físicos. Humor Graças à sua ousadia, você removerá um freio. Graças a essa liberdade, será um bom momento para se dedicar ao seu orçamento. Sua descrição e isolamento salvarão dos conflitos ao seu redor. Sua autoconfiança supera suas dúvidas e sua visão se torna mais otimista, sem perder o realismo. Amor Você irá direto para a meta que estabeleceu para si mesmo. Não coloque em risco suas chances indo rápido demais. Esteja ciente da possível resistência de seu parceiro. O clima é desigual. Os nascidos no segundo decanato terão de deixar a tempestade passar. Os nascidos nos outros dois decanatos verão uma calma profunda em sua vida amorosa. Você saberá como lidar com os contratempos em sua vida amorosa. Essa desaceleração permitirá que você recupere seu entusiasmo e corrija seus erros. Ou ajude seu parceiro a fazer o mesmo. Dinheiro Você superará os problemas financeiros no seu dia a dia sem nenhum problema para se concentrar no essencial. Você superará seus medos se comparar seu histórico com o de outras pessoas. Esse é o lado positivo da concorrência. O passado deve servir de lição para o futuro e não ser um motivo para permanecer passivo diante das oportunidades atuais. Trabalho Sua falta de cuidado pode levar a uma passividade excessiva. Preste atenção especial ao que está acontecendo com seus clientes. Você terá a possibilidade de colaborar com alguém que, à primeira vista, é muito diferente de você, mas que realmente o complementará. Você sentirá uma grande necessidade de colocar sua vida profissional em ordem. Procure bases estáveis hoje. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.